Que ano que é essa Kombi? Essa é uma das poucas que tem no Brasil por quê? E ela vinha com essas cores originais mesmo? Com verdinho e já era de fábrica. Com os cintos originais. Mas simulo da Volks, né? E ela era sem cintos de segurança mesmo? Eu penso que... Eu penso que você anda com criança. Ah, não dá, né? E o motor dela você abre com uma chave especial daí? Sim. A gente não tem uma turidão dela? Tu veio de Faber com ela. 59 esse carro aqui eles tem na família desde zero. Olha aqui como que abre. É uma chave especial. Que aí você consegue acessar o compartimento do motor. Onde tem o motor original. O número do motor é o número que saiu lá da Alemanha junto com ela. Mas ela foi fabricada. Ah, esse aqui já é brasileiro, mas o motor provavelmente é alemão, né? E o que que é essa luz do meio aqui, Alberto? Que é uma luz de neblina? Que é uma luz de neblina? Freio. Luz do freio. Essa é a luz do freio porque ela não... O pisca dela é diferente. Isso. Isso aqui são as luzes só de serviço e o pisca é um semáforo aqui. Isso. Ela tem as laterais com as famosas bananinhas, né? É. É. É, essa daí é... Ó. Aciona a bananinha. É o pisca. Nossa, é muito raro. Vou falar a verdade, Alberto. Na Kombi eu nunca tinha visto. Eu tinha visto fusca já. Mas Kombi com bananinha eu nunca tinha visto. E ela, Kombi que eles tem desde zero na família. Essa aqui o Reginaldo de Campinas não achou. Uma Kombi 59 desde zero na mesma família. O Albert aí que tá dirigindo andou nessa Kombi quando ele era criança. E até hoje ele... O interior dela. Os bancos. Show de bola, né? Ó. O interior dela. Os bancos. Os acessórios que tinham de... De época de pendurar ali. De amarrar, né, Alberto? É. E os vidros que são ventilados, né? E a Standard não tinha forração. Era sim e era sem forração. Uma... 59 Standard. Tinha...